Rafa, como é assistir suas cenas depois que elas estão prontas? O vídeo de hoje é pra responder essa pergunta sobre autocrítica. Eu sou Rafaela Ferreira e vocês estão no Fala Rafa. Amores, hoje eu vim aqui contar como é pra mim assistir as cenas que eu faço depois de prontas. Quais são as minhas inseguranças? Quais são as minhas expectativas? Como eu lido com tudo isso? Então, ó, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Isso é muito importante pra mim e ajuda a gente a fortalecer a nossa comunidade aqui do YouTube. Pra começar, se você é ator e atriz, você vai ter que encarar uma verdade de frente. Nem toda cena que você fizer vai ficar perfeita. Muitas vezes você vai ter certeza que deu o seu melhor e aí quando você vai assistir, percebe que não ficou tão legal assim. Às vezes a edição não te ajudou, a luz não tava tão boa. Ou você mesmo é que não tava ali na sua melhor disposição, no seu melhor dia. Isso já aconteceu comigo várias vezes e eu tenho certeza que vai continuar acontecendo. Quando eu vejo uma cena e eu não acho que ela ficou tão boa, eu vou ser sincera, eu lido bem com isso. Mas eu sei que não é todo mundo que é assim. Tem muita gente que não curte assistir as próprias cenas. Tem gente que realmente não assiste, não assiste nenhuma cena que vai pro ar. E tem gente que assiste, mas fica criticando o tempo inteiro. Acontece que muitas vezes quando a gente vai assistir a cena, a gente se surpreende porque ela ficou diferente daquilo que a gente tava imaginando quando gravou. E fica ali, né, inevitável, na nossa cara, que a gente podia ter feito diferente, que a gente podia ter feito melhor, etc, etc, etc. Por exemplo, em As Aventuras de Poliana, teve uma cena que foi muito desafiadora pra mim e que mexeu bastante com a minha autocrítica, que foi uma das cenas bem do final da novela, quando a Nancy é feita refém pelo Walt Disney. Ali era um grande desafio pra mim, porque eu e a Nancy temos comportamentos muito opostos. Ela ainda pede pra que a polícia não machuque o Walt Disney. Ela é feita de refém, mesmo ele estando desarmado. Então foi um grande desafio. E a energia no dia foi de que eu tinha feito um trabalho realmente muito bom. A parceria, a cumplicidade com toda a equipe, principalmente com o Pedro, me deram a sensação de que o trabalho tava muito redondo. Quando foi ao ar e eu pude ver, eu não gostei de algumas escolhas minhas na atuação, sabe? Eu acho que a cena, ela tá ótima no todo. Mas algumas escolhas minhas na atuação me incomodaram um pouco. A forma como eu tava chorando, a forma como eu lidei ali com a mão, enfim. Gostaria de ter feito outras escolhas. Mas novela é assim, galera. Nem todas as cenas a gente consegue atingir uma perfeição ou aquilo que a gente esperava. Agora, eu tenho certeza que quando vocês assistiram, vocês não ficaram presos nesses detalhes da minha atuação. Como é um trabalho de equipe, mesmo que uma das partes em algum momento tenha alguma questão, o que é normal, porque são pessoas, né? São seres humanos fazendo, o todo sustenta a força daquele trabalho. Gente, esse foi só um exemplo entre os muitos que eu poderia dar pra vocês. Então, saibam que ter críticas sobre as cenas que a gente faz é normal. Vai acontecer muito com todo mundo. O que a gente não pode deixar é que essas críticas abalem a nossa confiança, a nossa autoestima, porque a gente precisa muito de confiança e autoestima pra olhar pras nossas falhas. É o que eu sempre digo, atuar é um trabalho como todos os outros e exige bastante esforço, treino, prática e muito aprendizado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a lidar com a autocrítica, seja vendo o resultado de uma cena, seja no seu caminho, se descobrindo enquanto ator ou atriz, ou seja aí na sua vida pessoal mesmo, em relação aos seus erros. Se você tiver alguma pergunta, é só usar a hashtag Rafa Responde, que a sua pergunta pode virar um vídeo aqui no canal. Fiquem ligados que toda terça tem vídeo novo e... Beijo!